Hora de conversar com o Renato Meirelles, o que você pensa quando vem à sua cabeça um idoso, uma pessoa mais velha? O que você monta na sua cabeça, qual o estereótipo de um idoso para você, o que ele faz, o que ele não faz, qual a diferença dele para você? Renato, tem esses números, tem esses dados de como o brasileiro enxerga as pessoas mais velhas. Enxergamos bem, como os japoneses, ou como imagino, nem tanto. Renato, bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Carlinha, bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil em Retratos. Essa pesquisa foi feita por nós, do Instituto Locomotiva, para o Bradesco e Previdência, para o Bradesco Seguros, que trabalha há muito tempo com essa lógica da longevidade, para tentar entender como o brasileiro está envelhecendo. E um dos pilares desse tipo de estudo é entender como que a sociedade acolhe ou não acolhe os brasileiros mais velhos. E aí nós tivemos alguns dados interessantes na pesquisa. A gente procurou entender, em primeiro lugar, quais são as características que costumam ser associadas a pessoas mais velhas. 88% associam as pessoas mais velhas como pessoas com mais experiência. 87% associam como pessoas mais religiosas. O mesmo número são pessoas que são mais preocupadas com a família. E 85% afirmam que são pessoas mais conservadores. Quando a gente olha para esses números, nós vemos que são características não associadas a juízos de valor, ou seja, se é uma característica positiva ou negativa. Algumas delas são mais fáceis de serem entendidas, quando se fala, por exemplo, sobre os 85% que consideram que as pessoas mais velhas são mais conservadoras. Mas não são mais conservadoras do ponto de vista ideológico, Megale. São conservadores do ponto de vista de eu não tenho mais idade para mudar. Essa frase que muitos de nós já ouvimos aí de pessoas mais velhas é uma frase que aparece muitas vezes na conversa com os idosos, mas que na prática o que a gente tem visto e a tecnologia tem mudado bastante isso é que essas pessoas estão cada vez mais procurando se inserir na sociedade através do uso das tecnologias. Até porque os idosos de hoje são a geração que cresceu nos 60 e 70. Você tem uma coisa que essa galera em geral não é? É mais conservadora. Aliás, um idoso de hoje é bem menos conservador do que... Do que o Nicolás. Do que o Nicolás Ferreira. Ah, o Nicolás Ferreira. Exato. É verdade. Eu ia falar que boa parte dos nossos jovens de 20 anos. Os nossos jovens hoje, a parte deles são extremamente carolas e conservadores. E os nossos idosos são de uma geração que era muito mais aberta, muito mais disposta à experimentação. Então não é nesse sentido. É no sentido de, pô, cansei, sabe? Não quero mais... É, claro. Imagina o meu pai, que tem 70 anos de idade, é um psicólogo da Vila Madalena. Ele é tudo menos conservador, né? Exato. Então é essa situação. Renato, mas eu tô achando que essas impressões todas do brasileiro, elas têm uma certa âncora na realidade, não tem? Não tem. É só a gente não fazer juízo de valor sobre elas. Então quando a gente fala, por exemplo, que estão associados à preocupação com a família, eles já estão em algumas gerações da família, né? Eles já foram filhos, eles já foram pais, e agora eles são avós. Então você tem mais tempo aí de famílias criadas, de experiências de vida com a família, que traz sim uma preocupação maior em estar com a família perto, em estar cuidando da família. Quando você pega entre os mais jovens, que ainda não constituíram família, essa preocupação é naturalmente menor. Agora tem um outro lado da pesquisa que também é interessante, que são as características que não costumam ser associadas a pessoas mais velhas, né? Então, 79% não associam pessoas mais velhas com a sensualidade. Agora olha que recorte interessante da pesquisa, né? O que puxa para cima esse número são muito mais os homens que dizem não associar pessoas mais velhas, ou mulheres mais velhas com a sensualidade. As mulheres associam, sim, homens mais velhos com a sensualidade. Eu quis entender um pouco isso, fui conversar com umas amigas para tentar entender um pouco esse resultado. Elas falaram, quer um Nespresso com o Jorge Clannen ou não? Antes da gente começar a conversar. A gente está aqui, já está numa discussão aqui fora do ar, debate. Se é cultural, se não é... Essa visão da mulher mais velha e do homem mais velho, para mim tem uma boa dose da cultura mesmo, uma cultura machista, né? Claramente uma cultura machista, mas sem medo de errar. Uma cultura machista... Você pode até buscar outras explicações em outras ciências, né? Na psicologia, na psicanálise, mas claramente isso reflete uma ditadura da beleza que tem réguas diferentes para homens e para mulheres. Então, sem dúvida nenhuma, reflete um pouco a questão desse machismo estrutural que, infelizmente, ainda pauta boa parte da sociedade brasileira. O que será que os jovens dirão de nós? Quando nós, jovens dos anos 80, chegarmos à velhice, hein? Eu acho que nós enxergarão como sobreviventes, viu, Renato? Os caras comiam de pinrique, escovavam dente com pasta tândico, microplástico, andavam no bagageiro da Belinona, descendo a Anchieta. E estão aí. Viva onde? Estão aí, estão inteiro. O Sandro está dizendo que lá fora eles já falam tudo isso, os estagiários. Já falam, né? Já chegamos lá, né? Chegamos lá. Eu só queria dizer o seguinte. Nós, jovens dos anos 90, passamos por coisas que a geração Z nem imagina ser possível. Eu só digo isso. Graças à não existência das redes sociais. Exatamente. Porque isso não ficou registrado e vocês nunca vão saber. Eu falei aqui dos anos 80, o Renato me colocou no meu devido lugar ao dizer nós dos anos 90. Renato, parabéns pela participação no Roda Viva. Grande entrevista, viu? Obrigado. Que bom que vocês curtiram. Muito legal. Eu estava muito tenso. Aqui eu estou em casa, posso falar com tranquilidade. Acho que é o único programa que eu ainda não tinha dado entrevista e, para mim, é um programa muito prestigioso. Estava tenso para burro. Vocês imaginam como eu cheguei lá, tremendo. Mas acho que deu certo. O Renato estava no centro, para quem não viu. Ele não era entrevistado. Entrevistado até eu já fui. Mas o Renato estava no centro. Ele era o entrevistado. Ele não era o entrevistador. Isso, isso. Entrevistador até gente chuleque, nem eu. Chega lá. Já foi também, né? Já foi, já foi também. Nós três, né? É. Está vendo? Não, nunca fui. Ah, mas isso aí é questão de tempo. Ô, Renato, é isso aí. Boa quinta-feira e até semana que vem. Obrigado, um beijo enorme e até a próxima. Até.